Neste ano de 2022 ainda teremos muitas novidades no setor das picapes. Uma completamente nova, que aliás chama Nova Montana. A General Motors fez um novo projeto, não tem mais nada a ver com a antiga Montana, tanto que ela virá cabine dupla para concorrer com a Toro ou com a Oroch. Por falar em Oroch, a Renault está caprichando para lançá-la bem renovada no estilo e o mesmo motor que já equipa Duster e Captur, o 1.3 turbo de 170 cv. Tem mais, nesta semana a Nissan apresenta a sua Frontier bem reestilizada e sem se esquecer que a Ford está trabalhando para trazer até o final deste ano a sua consagrada e que é admirada a picape Ranger.